Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Grande abraço desse amigo aqui é de Valterreira. Pessoal, espia meu dia! Eu tenho o prazer de gravar pra vocês essas cenas aqui, ó. Isso é uma riqueza, minha gente, uma riqueza. Uma benção de Deus, ó. Olha. Atualizando vocês de como estão as coisas aqui no meu sítio, né? No nosso sítio, na nossa região. Tá desse jeito, minha gente. Tá desse jeito. E é desse jeito que nós gostamos, ó. Uma benção do Pai, ó. Glória a Deus, graças a Deus. Quem te vem ali fazendo festa. Pois é. Pois é, pessoal. Tá desse jeito aqui, ó. Nosso lindo dia. Pessoal me perguntando se tava chovendo por aqui. Pessoal, tá chovendo. E muito, viu? Vou mandar esse vídeozinho pra vocês aqui. Só da chuva mesmo. Tô atualizando vocês, ó. Rosa do deserto, ela sentou uma flor, ó. Coisa linda, ó. Ah, branca, ó. Tá vendo? Ó. Pois é, minha gente. Acompanha aí mais um temporal aqui na nossa região, ó. A macaxeira. A macaxeira. A macaxeira agradece demais, ó. Eita, Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Vai nesse tanto esse vídeo pra vocês, ó. Vai nesse tanto esse vídeo e eu mando aí pra região de vocês. Olha pra baixo como tá, minha gente. Tá fechado, viu? Tá fechado. Ê, rapaz. O vizinho ali gritando por eu. É isso aí. Vamos plantar. Vamos plantar roça. Vamos plantar milho. Se Deus quiser, milho. Mete a enxada no chão. Graças a Deus, meu Deus. Olha. Aqui. Onde se vê a água, olha. Oh, maravilha, viu? Tá só um dia dizendo, é de volta. Bota uma bica aqui pra não cair a água aqui. Ô, pessoal. Mas vocês não sabem como eu acho bonito. Essa goteira correndo, viu? Vocês não sabem como eu acho bonito, viu? Vem a goteira escorrer, viu? Acho bonito demais, viu? Por isso que eu não boto, sabe? Olha. Tem coisa boa, olha. A biqueira caindo, a biqueira caindo, a água. É bom demais, é bom demais. Já vai com três minutos de vídeo. Eu vou parando por aqui, né? Só pra mandar esse videozinho pra vocês. Desejar um bom dia, na graça e na paz do Senhor pra vocês. E mostrar pra vocês como está o sítio, como está as coisas do sítio. Hoje tá impossível fazer alguma coisa a campo, viu? Assim, não é impossível, né? A não ser que você queira se molhar. Mas aí você não produz, né? E esse patinho, olha. O patinho do meu vizinho ali, olha. Não corra não, saci da mãe. Não corra não. Ó, pessoal. Nasceu um amarilho ali, é coisa linda. É porque o celular... Corra não, rapaz. O celular não mostra a cor mesmo dele. Mas ele é lindo, viu? Esse amarilho nasceu ali, olha. Todo ano nasce, né? Quando chove. Que maravilha, hein? Que maravilha. Deixa eu dar quatro minutos aí. Deixa eu completar os cinco minutos de chumbo. Que eu desligo e mando pra vocês. Viu, minha gente? Falta só... Um pouquinho pra terminar aqui. Tá assim a nossa região. Acredito que seja geral. Rainha Isabel deve estar assim. Bom conselho. Já recebi umas... Imagens do Recife. Chovendo também no Recife. Coisa boa, né? Chuva no Nordeste. Valeu, minha gente. Forte abraço. Vou desligar o celular aqui agora, viu? Pra mandar essa mensagem pra vocês.